Alô, para você que curte aí meus vídeos, hoje eu estou aqui com a figura Gerardinho, que ele é um pouco sumido, mas hoje eu não apareceu. Ele ouviu um forró de longe, já disse que você escutou o forró de longe. Escutei longe, durante uma légua eu escutei o forró. Uma légua, ele já está escutando o forró. Eu estava tirando o capim para os meus animais, durante uma légua, né? Aí, pam, tam, 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 escutece. Aí eu falei, rapaz, vou chamar, só botar o capim para os meus animais. Para os meus animais, eu vou já virar para lá. Foi, aí daqui a pouco eu encontrei o Gerardinho ali, né? Foi, aí eu tratei com meu amigo ali, né? Aí ele falou, olha, terminou o forró, depois terminou, pois é ruim, acaba cedo, né? Gerardinho, pois. Aí nós viemos para cá. Antes de você contar a história, mande um alô para a galera que está me saudar de você. Galera do Brasil. Aqui da conta. Alô, meus amigos, está tudo no ponto. Eu vou contar a minha história agora. Vai, né? É, vou contar a minha história. Vê se conta, Gerardinho. E muito obrigado. Meus amigão, desculpando os tempos que eu passei. A Corona viu, faltou no Brasil. E eu passei, ela passou por baixo e eu passei por cima, né? Foi, Gerardinho. É. Aí, né? É. Eu vou contar a minha história, né? Aí eu estava tirando capim para os meus animais, quando nasceu a Cascavel, né? Aí, pam. Rinha para me pegar. Ela jogou o bote, eu tirei de banda. Eu segurei ela com a mão. Segurei com a mão esquerda. Pá, porque a direita, né? Segurei. Aí tirei os dentes dela. Lá saiu o frango de onça e o Pucco. Tirei os dentes da cobra aqui. Rápido, pudei o frango de onça e soltei no Brasil. Aí a outra saiu doido, correndo. Rápido. Lá chegou outro cascavel, meu amigo. Quando chegou outro cascavel, eu... Espera aí me dar aquele jeito. Eu tinha um alicate, eu tinha solgado. Você andava com o alicate? Andava. Peguei meu alicate, tirei os dentes dela. Tudo tinha que ter. Joguei o outro frango de onça, meu amigo, velho. Sabe? Aí, botei tudo direitinho. A chapa da onça, soltei. Aí, soltei. Pronto, meu amigo. Pode soltar no Brasil. Eu não quero nenhuma onça amarrada mais. Isso é soltinho aí. É, Gerardinho, mas aí... Eu soltei, tá? Essas onças com essas presas da cascavel, aí se não piora, eles acertam ontem. E ela pegar uma criação, que você gosta de criação. Aí, cada bonita que ela derra é macana. Mas já dá a solgada. Aí, eu falei para ela que não é para ela pegar as criações. Ai, não. É, não. E elas me atenderam? É, me atenderam. É, com receita de tudo direitinho. Que não é para... Não é para... Não é para se agarrar a criação de jeito nenhum. E elas falaram. Pois é, Gerardinho. Pois está bom, hein? Para que ele veio com mulher. Então, Gerardinho, tem um rapaz. O pessoal aí que estão... O pessoal que assiste meus vídeos aí perguntou para você. Porque você não está mais participando dos meus vídeos. O pai, Gerardinho está um pouco subido. Eu vou tentar localizar ele, né? Gerardinho, na realidade, Gerardinho mora não é muito longe daqui. Vamos ver um quilombo, né, Gerardinho? É um quilombo. É um quilombo, é. Mas é difícil ele aparecer aqui. Mas é difícil mesmo. Faz dia que eu não tinha visto mais ele, né? Gerardinho sumiu, mas não está em barriga, né? É. E tem umas pessoas aí que procuram por você, né? Tem um colega vivo da gente aí, que assiste nossos vídeos lá na Bahia. Lá em Bromar, na Bahia. Entendeu? Mandei uma luta para ele. Mário Caris. Entendeu? Gerardinho apareceu aqui. Aí um evangelista lá em São Paulo, né? Que tem um pé de araçada na praça de São Paulo, né? Ele postou para mim. Que bom. Ele falou que lá, Gerardinho, para encher lá, se encostar uma carreta, e antes ter esse pé de araçada. Dá para encher, né? Dá. Aí eu até confiei. Pensa aqui, pé de araçada. Ele disse que aqui que você conseguir um litro de araçada, você anda com vários pés, né? Hum. Ele mostrou o pé. Os araçados lá são grandes. É quase o tamanho de uma jaca. É grande. É grande. É grande. Ele falou para mim. Pai, não sou mentiroso do mal Gerardinho, não. É que o Gerardinho só fala a verdade, né, Gerardinho? Gerardinho. Aí eu estava comentando com o Meirão, você conhece um croatá? Uma fruta? Conheço demais, já no mato. Pois é, agora é época de croatá? É não, só no inverno. Só no inverno, né? É, no inverno é que ele produz, ele produz e bota as frutas. Pois nós vamos até procurar. Gerardinho tem mais uma história para contar aí? Eu tenho, do meu avião, né? Do seu avião? É. Você já tem um avião grande? O avião, eu ia passando no avião. Eu fretei um avião. Você freteu um avião? Eu fretei um avião por dois mil reais. Estou indo para a Fortaleza, né? Você ia para a Fortaleza. Estou indo para a Fortaleza, sim. Aí eu fretei o avião por dois mil reais, né? Rapaz, logo não sei que eu ia levando meu avião. Eu ia no avião e ia levando meu violão, meu violão. Você ia tocando? Eu ia tocando. Rapaz, não é coisa que nada. O meu violão de escarponeio no chão, né? Voou. Caiu lá de ribão. Ficou só uns pedacinhos baixos. E eu tirei um pulo de ribão do avião. Você deu fogo lá também? Tirei um pulo do avião, peguei os pedacinhos do violão. E avoei em riba de novo e trepei no avião. E voltou para o avião? Foi. E fiz no coro do boi. Fiz o violão todo no coro do boi. Está todo costurado no coro do boi, tá? No coro do boi. Mas espera aí, deixa eu entender. Quer dizer que o avião caiu, você voa atrás. E eu voei e ajutei os pedacinhos do violão todo. O violão caiu e você voa atrás. Voei atrás e juntei os pedacinhos todos. Foi. Aí você pegou o violão. Pegou os pedacinhos do violão todo e aí voou. Subi. Fez o violão de novo. E aí fiz. Aí arnei o coro do boi e costurei o violão todo. Está lá costurado. E botei as cordas. Foi verdade. E ajeitei todo bem ajeitadinho. E está uma coisa linda que eu quero que você veja. Será que foi verdade? Você conseguiu voar e pegou o avião de volta? Peguei de volta, compadre. E aí está lá. O violão não. Está costurado todo no coro do boi. É verdade. Aí eu vou lhe amostrar. Só sei o jeito. Eu não estou acreditando não. Eu vou lhe amostrar. E aí eu vou lhe amostrar. Para você mostrar os cabos assim. Isso aqui é mentiroso. Pois está aqui né. Se você disser que eu vou mais mentiroso. Está aqui ele tocando o violãozão. Que ele fez no coro do boi. E aqui o seu chapéu sempre está filmando. Como é que é o nome desse bicho? É os coros do boi. Bicho novo né. Tudo novo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí o velhinho vamos encerrar o vídeo. Mandar um alô para toda a galera de todo o Brasil. Que curte nossos vídeos. Que se inscreva aí no canal né. Ela se inscreve. E o Gerardinha está de volta. E ela disse que sabia que o... Eu tenho que ir embora. Está de volta. Eu quero já convidar o senhor. Para nós ir. Sabe aonde? Não vou dar nada choque. Você sabe que... Não dá para fazer nada. A gente vai lá que... Você sabe que o Zé Luiz falou que tem um botinho para tirar lá né. Já disse que está tomando é uma cachaçinha. Tomando é uma cachaçinha. Isso aqui é o golo. Não quero não Gerardinha. Obrigado. Beleza que nós hoje não quero. Hein Gerardinha. Nós vamos lá no bando Galichó. E o senhor também falou que... Não arrumou. Uma arma ralheceu uma botija lá. Pelo de Deus. Nossa senhora. Já tirou a botija? Não dá. Não dá. Vou tirar cara. Neste dia nós vamos e tira tudo lá. Que os retos que a arma só é perturbando ele lá. Dando a botija para ele tirar. E é também hein. É. Eu vou só... Eu vou só... Eu vou só apresentar vocês lá né. Apresentar. Vocês vão tirando a botija e eu vou apresentando. Isso aí. Vocês já apresentaram. Pois é. Vamos finalizar o vídeo aí por hoje. Um abraço para toda a galera que assiste o nosso vídeo aí. Até para a próxima. Deus do céu. Nossa senhora. Esse é o Gerardinha. Esse é o Gerardinha.